Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer o Dose Dupla. E hoje apresentando o caríssimo amigo aqui... Fala, irmão! Novo a Fato dos Conhecidos. Olha, eu fiquei no vácuo aqui, já na primeira. Como é que você está? Você é o Johnny! Tudo bem? Estou aqui ansioso para saber o que é que vem por aí. Você entra e ninguém te conta nada. Você não sabe o que vai acontecer. Está chegando e já quer saber demais. Feliz de estar aqui contigo. Vamos lá, produção? Esperando a produção. Opa, o que é isso que vem aí? Ah, já gostei do que eu vi. O teste de hoje é do melhor picolé feito pela produção. Ó, melhor picolé feito pela produção. Produção, produção. Sabia que a galera da Fatos tinha essa experiência com sorvete, com picolé. Nem eu sabia, cara. Vamos lá. A gente tem que experimentar e falar se é bom, é só isso? Trabalho fácil. É para saber o gosto? Exato. Vamos lá. Hum, isso aqui é mole. Isso aqui é... Não mole não, está meio duro. Ah, que dá um negócio aqui, ó. Ah! Muito bom. Isso aqui é bom para o intestino da gente. Você sabe o que é? Hum? Bom para o intestino? É. Você ouviu falar nos lactobacilos vivos? Ô, rapaz, matou. Não é? Não é isso? Não tem mais nada misturado não. Acho que é só isso, né? Não, acho que é isso. E achei gostoso. Eu também achei. Ficou bom. Então vamos lá dar um ok. Vamos lá. Joinha. Joinha. Vamos lá. Próximo. Próximo sabor, então. Vamos lá. E agora veio um combo. Produção, produção. Você quer arriscar os sabores pela cor? Só para ver se é assim, sem experimentar, não? Manga. Ah, garoto! Muito bem. Manga. Esse aqui, goiaba. Goiaba. Ou melancia. Melancia também. Goiaba, melancia. Esse aqui... Catuaba. Catuaba? Podia ser, né? Não sendo piqui... Vai ser uma coisa ruim. Vamos deixar esse por último, que esse aqui está com uma cara feia. Vamos lá. Vamos ver um amarelinho aqui. Que não é pilha, mas é amarelinho. Vamos lá. Sabe aquele suquinho de saquinho que a gente tomava muito quando era criança? Como é o nome daquilo? Que suco! Mas é doce que chega e dói a testa. Mas tá bom. É laranja, não é? Mas eu acho que é. Aquele suquinho ácido de... Nossa, os caras sacanharam. Viveram em Yakult e já deu o negócio aqui. E agora o suco de laranja. E aí, tem que dar o joinha aqui? Ah, eu vou não, hein? Você vai não? É, eu vou, Manu, aqui. Eu não curti, não. Não, não. Então eu tenho joinha. Eu achei muito doce. Vamos lá. Vamos lá para o próximo. O que será isso, hein? Vamos ver. Vamos lá. Você tem mania de cheirar a comida antes, não? Você tem mania de cheirar a comida? Você faz isso? Eu não faço isso, não. Você cheira a comida? Não faz? Você cheira a comida? É tudo tão artificial. Parece que a gente está numa loja de doces. Pior que o gosto está começando a misturar, entendeu? Morango, não. Artificial? Framboesa? Não, eu acho que vai ser morango, cara. Eu acho que é. Morango? Acho que sim. Achei bom. Estou achando bom. Agora não viu nada exótico. Estou com medo desse aqui. Eu também. Vamos lá. Eu vou, sim. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Joinha aqui, curti. Eu também, curti. Morango. Tá bom. Vamos lá. Coloca esse aqui. Olha só a aparência. Dá uma olhada na cor. Tem cor de quê? Eu não vou dizer. Você é que vai. Tem cor de quê? Tamarindo. Está muito ruim isso aqui. Tamarindo. Isso aqui está horrível, cara. Isso aqui não. Já? Está coisando tudo aqui. Peraí. Pelo amor de Deus. O que é isso? Cara. Caramba, cara. Cara, isso aqui tem gosto de remédio. Tem gosto de boldo. Boldo? Não. Tem gosto de remédio. Tem gosto de remédio de vó. Você está passando mal. Ela vai no quintal e pega uma folha e faz um chá. Esse aqui que deve ser bom para o intestino. É. Isso aqui tem gosto de chá ruim. Ah. E tem uma poeira. É de terra. Gruda no céu da boca. Cara, isso aqui é muito ruim. Mas eu não estou... Eu queria muito descobrir o que é, mas eu vou ter que experimentar de novo. Vai. Fecha o olho e vai. Estou com uma terra dentro da boca? Ô produção, isso aqui é de tijolo? O que é isso? Isso é de remédio para emagrecer. Tem gosto da remédio. Isso aqui é boldo. É boldo? É boldo? Mas é alguma coisa próxima. Talvez. Não é? Seu palpite, mano. Não consigo saber o que é isso aqui. Nada? Nada. Cara, isso aqui é alguma folha aí. Tem uma dica. Tem guaraná. Tem guaraná no meio disso? Não. Tem guaraná? Guaraná. É guaraná em pó, aquele guaraná? Não, não é. Não é. Tem guaraná. Não é, cara? Tem guaraná. Se fosse guaraná, estava uma delícia. Mas é estranho. Ah, cara, estou muito. Agora misturei um no outro aqui. Está horrível. Tem guaraná e tem mais um detalhe. Usado em frango. Isso é horrível. É usado onde? Em frango. Em frango? Açafrão. É guaraná com açafrão. Que gosto. É esse o gosto que eu estou sentindo. O remédio para a gripe. Que você mistura mel, limão, açafrão. Que coisa horrível. Produção, vem cá um pouquinho experimentar. Vem, produção. Vem cá experimentar. Vem. Manda ver. Vai. Mas vai, vai. Não, vai gostoso. Vai gostoso. Não, por vontade. Vai. Que delícia. Que delícia. Muito bom. Porque no dos outros, tudo bem. Está passando mal lá. Traz um balde. O rapaz está... Olha lá, hein, produção. Melhorou mesmo. Como é que a gente é, né? Está de joia. Voltou de manga. Aqui de uva. Está com um negócio meio. É, uva, açaí. Dá um negócio mesmo. Aqui uma coisa meio limão, meio abacaxi. Vamos ver. Vamos. Vai por aí? É, vamos por aqui. Então vamos lá. Esse aqui é assim. Não é? Esse é manga, né? É um cheiro, sim. Manga. Manga tome. Aquela que é da árvore bonita, que é da sombra. Sei não, hein? Está me cheirando manga coquinho. É. Pronto? Não é para tomar ele todo, não. Para aí. Está gostoso. Vamos. Tudo bem? Manga, não é manga? Manga. Vamos lá. Estava bom esse. Estava. Pode fazer mais depois para a gente, tá? Esse aqui foi bom. Esse aqui... Que sucu. Grapete. Grapete, repete. Rapaz, esse aqui lembra muito a Grapete, né? Não lembra? Você conheceu o Grapete? Claro. É? Todo aniversário. Criança. Então, quem bebe, quem chupa, Grapete e repete, é agora, pode ser o perigo. O que é esse? Uva. É uva? Oi, gente. Esqueci. A gente está esquecendo. Joinha. 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 Duplamente. 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 Porque o de uva estava bom também. Vai, Ivan. Vamos lá. É agora. Vai. A gente acertou. A gente acertou sem experimentar. A gente acertou todos. Volta aí. Tem como. Mostra a gente acertando. Uhum. Muito bom, viu? Você ou foi a mamãe que fez? Esse é o primeiro que tem gosto de fruta, meu irmão? Tem gosto de abacaxi esse. Estou me sentindo com a dana Maria Braga. Gente, está muito bom. Não sei porque eu demorei tanto. Au, 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 au. Vai. Então tá. Então esse é o abacaxi. Esse é o termo de novo. Muito fácil. Muito fácil. Não, se acabar assim, eu vou achar ruim. Terminou ou ainda tem um terceiro round? Tem? Tem um terceiro round, meu Deus. Agora eu acho que é a surpresa. Agora é o perigo. A surpresa vem agora. Olha lá. Vamos ver. O supra sumo. É que está meio mole, né? Rapaz. Que delícia. Delícia. Você pode pegar assim e fazer assim. Aí vira uma cobertura gostosa. Rapaz. Vamos ver o que é isso aqui. Caramba, isso está muito bom. Não, não está não. Você vê que o início é bom. Depois vem um gostinho de morte, de coisa ruim, que volta, o retrogosto, não é? Foi pegadinha. O que é isso, hein? É, ele vai... Ele vai... Eu acho que faz descer os espíritos, porque eu já estou começando a arrepiar. Tem pimenta no meio disso? Tem pimenta, não tem? Tem pimenta, cara. Está pegando a minha garganta. Como não? Produção, vem cá. Vem cá, produção. Cara, está muito ruim isso aqui. Vem cá, filhinho, vem. Vamos lá. Vê se você concorda comigo. Vai, né? Vai, produção. Ah, gostoso. Olha que gostoso. Pensa que a gente é o quê? Gostoso. Ah, que beleza, produção. Maravilhoso. Olha, o que é isso? O que é a receita para a gente poder passar para o pessoal aqui? Só para saber? Que coisa horrorosa. O que é isso? Não inventa. Tem tantos sabores gostosos de picô. Não tenta. O sabor final? Eu acho que é isso que você disse. Chocolate com pimenta, não é isso? Chocolate com pimenta, é? É. Muito bem. É isso, amor? Então, até a próxima. Um grande abraço para vocês. Joinha. Tchau, gente. Tchau.